Aoi! Chacenei, com a amigência marri, adeguei, apichada nu, headpiece, amizou denguei, mili, josex, chamaga pra quê? Chama a rosa, chama a rosa, chama a rosa, I love you, chama a rosa, chama a rosa, I love you, meu amor Não se esqueça de mim, por favor, diga que sim, eu não consigo esquecer você Diga meu bem, que eu quero dizer, chama, chama, chama a rosa, ai, vai, chama a rosa, sei não, hein Se passar, que a voz correga I love you to you André Ribeiro, ao vivo, vai ouvir Lá é ele, rapaz Chacenei, ah, ah Me lheu, chama, chama, chama a rosa, Rosa, chama a rosa, ele me lheu, chama a rosa, RechtsanãSet, chama a rosa, chama a rosa, sei não, hein, chama a rosa Chama a rosa, chama a rosa, chama a rosa E I love you to you Meu amor, ai dada, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Me diz, José, que eu quero você Chama a rosa, chama a rosa Eu vou mandar o Carlão embora, viu? Vou depender, vou mandar o Carlão embora Chama a rosa, I love you to you Estava eu e ela no jardim do amor Estava eu e ela no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou Eu beijava a boquinha dela Vamos subir o tom, vamos subir o tom É o vivo, cara, vai! Estava eu e ela no jardim do amor Estava eu e ela no jardim do amor Eu beijava a boquinha dela Ai, danado Quando o pai dela chegou E eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou E ela então me disse Não me beijem mais Olhe para o lar Lá vem papai Eu fiquei nervoso Bem atrapalhado Mas quando eu queria correr O velho já tinha chegado Mas quando eu queria correr Josia Josia já tava do lado E esse vídeo vai estar no YouTube, viu? Amanhã já tô no YouTube É o Forró André Ribeiro Quem quiser ver dançando aí Só se inscrever no meu canal Tá no YouTube O vídeo vai estar no YouTube, viu? Se tiver um homem casado aí Fala que eu não boto, viu? Homem casado é sem vergonha, rapaz A gente pula de vez quando uma cerca, viu? É verdade? É você? A gente tem que pular uma cerca de vez em quando, viu? Senão fica ruim Só os homens, viu? As mulheres não podem não, hein? Eu, hein? Estava eu e ela E no jardim do amor Estava eu e ela E no jardim do amor E eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou E eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou E ela então me disse Oi? Não me vejo mais Olhe para o lado Lá vem papai E eu fiquei nervoso Nem vou trabalhar Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Mas quando eu queria O velho já tinha chegado Tava andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só Eu tava andando no caminho da roça, meu bem Pra dançar forró Eu tava andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só Eu tava andando no caminho da roça, meu bem Pra dançar forró Com alegria e felicidade, meu bem Visto paletó Dança florida e calça toda a brecada, meu bem Pra dançar Vai, vai Chinela aqui, chinela aqui, chinela lá Forró André Ribeiro, tá gostoso pra danar Chinela aqui, chinela aqui, chinela lá Forró André Ribeiro, vai tocando sem parar Chinela aqui, chinela aqui, chinela lá Forró André Ribeiro, vai tocando sem parar Chinela aqui, chinela aqui, chinela lá Forró André Ribeiro, tá gostoso pra danar Oi! Olha bem, olha o homem Eu tava andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só Eu tava andando no caminho da roça, meu bem Pra dançar forró Eu tava andando no caminho da roça, meu bem Eu e ela só Eu tava andando no caminho da roça, meu bem Pra dançar forró Com alegria e felicidade Visto, paletó Calça florida e calça toda brincada Pra dançar forró Chinela, chinela Olha o chinelo Olha o chinelo, vai É pra dançar forró Chinela aqui, chinela aqui, chinela lá Forró André Ribeiro, vai tocando sem parar Chinela aqui, chinela aqui, chinela lá Forró André Ribeiro, tá gostoso pra danar Me diga pra que é essa solidão Meu coração vive no sentido só Deixa eu viver Deixa eu dançar Esse forró Deixa eu viver Deixa eu dançar Esse forró Chinela aqui, chinela aqui, chinela lá Chinela aqui, chinela aqui, chinela lá Chinela, que chinela, que chinela lá E aí Obrigado meu irmão, brigadão gente Eu parei gente, senão o pessoal não aguenta, viu O Josia falou que aguenta dançar duas músicas só Quando ele aguenta dançar, viu Josia que falou Né Claudinho Boa noite a cada um de vocês, muito obrigado Vamos continuando aqui, vamos voltar no ritmo aqui então Vambora Vamos continuando aí Eu sei que eu te amo demais Oi Oi Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei Palavras de amor Eu sou se educou Não sei mentir nem deveria Eu não tenho ouro Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu só sei Deixa uma pra mim, viu Deixa uma pra mim Uma só pra mim Leva-me Leva tudo embora não, hein Chama Chama Oi Palavra Palavra Como sabe Como sabe Eu sei Eu sei Eu sei que eu te amo De mais Eu só sei Eu sei que eu te amo De mais De mais De mais De mais De mais Eu sou De mais Eu sei De mais De mais E as mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem E as mocinhas da cidade E as mocinhas daqui de Padua São bonitas e dançam bem E as mocinhas daqui de Padua São bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem Já dancei uma vez Com uma moreninha e já fiquei querendo bem Oi, Daná! Mas e o sol já vai entrando A saudade vem atrás E o sol já vai entrando A saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda morininha Que é pra eu viver em paz Vou buscar aquela linda morininha Que é pra mim viver em paz André Ribeiro Esse sim faz a festa Chama o canal Eu fui na casa da moreninha Que eu perdi água pra beber Eu fui na casa da... Alcaldinho! Que eu perdi água pra beber Não era sede, não é nada Eu vim aqui só pra te ver Não era sede, não é nada Morininha, eu vim aqui só pra te ver Alô, Albertinho! Você apanha, meu filho Você apanha, você apanha Vai! E embora seus pais não querem Que eu me case com você Eu te levo pra Friburgo, moreninha Lá eu caso com você E depois de nós casarmos, moreninha Ele vai nos compreender Eu te levo pra Friburgo, moreninha Lá eu caso com você E depois de nós casarmos, moreninha Ele vai nos compreender É, Rosa Maria e Tia Adelina Eu vou dançar com essas três meninas É, Rosa Maria e Tia Adelina Eu vou dançar com essas três meninas Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia que o forró vai começar Arriba saia Levante a saia, meu bem Levante a saia Arriba saia que o forró vai começar Arriba saia, meu bem Arriba saia Arriba saia Tá gostoso pra danar Essa aqui é a vida de casado, viu? Que mundo dos casados por aí, ó Toda noite a mesma coisa Não é verdade? Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece minha mulher Então, com a sala vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fria me esquecendo Eu na cama quase louco Me bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite estou sozinho Sem tocar seu corpo Sem ganhar seu beijo Já começou um novo dia E a fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido E eu fiquei Daqui a pouquinho Vou cantar os parabéns pra Miguel Tá bom? Miguel Pereira Daqui a pouquinho Um parabéns pra Miguel Pereira Viu? Deixa comigo Toda noite a mesma coisa Não é verdade? E eu preocupo e você não quer Faz de conta que está dormindo E nem parece que é minha mulher E tão cansada a vida pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você tá fria me esquecendo E eu na cama quase louco Chama! Me bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite estou sozinho Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia E a fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batendo e não amei você Me bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite estou sozinho Outra noite estou sozinho Sem tocar seu corpo Sem ganhar seu beijo Já começa um novo dia E a fantasia Ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batendo e não amei você Vida de casado é assim Depois de algum tempo Só a convivência mesmo, né? Carlão quem diz Depois de alguns anos já era, já era Faz mais nada, viu? Se quiser fazer tem que ir na rua Ainda tem homem fiel Ainda não falam nem todos não, viu? Só os safados, sem vergonha Que vai pra rua Não é verdade? Eu sei que todo homem é fiel, né? Eu sei que é Então Obrigado, meu amigo Daqui a pouquinho Vou bater o parabéns aqui Pra Miguel Pereira, viu? Daqui a pouquinho Vou bater o parabéns Pra Miguel Pereira, viu? Vambora, gente Vamos lá então de amado Batista Então aqui, meu amigo Pediu aqui, ó Vambora, vambora, então Amado Batista Vambora, vambora, vambora Todo domingo Forroção aqui Lembrar o pessoal que Sexta-feira Sexta-feira próxima agora, gente Dia 4 Você tá lá em Talcara No Bar da Rosa Lá no sítio Caeté Tá bom? Próxima sexta-feira Dia 4 As 20 Não tem hora não, viu? A hora Ao que chegar é isso mesmo Aqui não tem hora aqui não, ó Ao que chegar lá é Vai ser essa hora mesmo, né, Carlão? Adivinha a hora e vai, tá, gente? Que a gente, o Carlão, não sabe não, ó Hã? 21 horas, viu? 9 da noite então, tá bom? Eu vou trocar esse empresário meu, rapaz Nossa Senhora Eu vou trocar esse empresário meu 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 Eu vou trocar esse empresário meu